E aí, teja lá! Sou pra te ver! Oi, galera! Oi! O que é que você não sabe? Tá chorando... Oi, que chunga! Esse é o novo sucesso Vem, vem dançar o calor funk dos tópicos Faz o velho enxergando E o samba do miladinho Fica gostosinho Olha o som do meu copinho Bota a mão na cabeça Vai, vai descer no pão de vinho Vai, vai mexer no corpo e o mexe Seu bandido roubando Vem, elas me reivindicando Vai, bota a mão na cintura Vem, e não se rebolando E olha o cabaco chorando Como balançando, como balançando o balanço Olha o cabaco chorando Como chacoalhando, como chacoalhando O cabaco chorando Como chacoalhando, como chacoalhando E olha o cabaco chorando E até a mão na cintura Dior ok As mulheres chegando, está a mão de ladinho, ela fica rostosinho, olha o som do gado aqui. Bota a mão na cabeça, vai, vai, descendo um pouquinho, vai, bota a mão na cintura, vai, vai, mexendo, cobrindo, mexe. E a bandeira romana, vem, elas vem reciclando, vai, bota a mão na cintura, vem, então vem reclamando. E a bandeira romana, vem, ela fica rostosinho, olha o som do gado aqui. E a bandeira romana, vem, ela fica rostosinho, olha o som do gado, vai, vem, ela fica rostosinho.